Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do VDC e hoje... Vocês já viram onde eu tô mais? Viva aqui, tá ligado? Mais uma vez estou aqui, só que hoje eu trouxe uma pessoa... Quer dizer, vocês já viram aí na thumb, então não tem... É, né? Surpresa! Gente, eu tô botando uma fé nele. Se ele não ganhar, eu vou dar na cara dele. Que isso? O SBT acabou de chegar aqui, então eles vão fazer a matéria. Pelo que o Zinho falou aqui com a gente, o SBT trouxe quatro pessoas pra fazer o desafio hoje da Coxinha. Aí o Mini vai entrar tipo de fator surpresa, porque ele é o hardcore do desafio. Eu falei, cara, eu trouxe ele aqui, cara. Veio lá da Glória pra Caxias pra fazer. Tamo aqui na Duquesa, mais uma vez. E vamo ver o que que vai sair de hoje, hein? O mais engraçado é que eu já vi a Coxinha ali, tem uma pronta na vitrine e tal. Ela não chega a assustar. Eu tô ligado que por dentro vai ter aquele máquina desfiado, vai tá mais ressecadinha, é ruim de mastigar. Pode vir, pode vir. Mano, chega aí, chega aí. Isso aqui é sem corte, isso aqui é sem corte. Diga lá, diga lá. Tem que pegá-la ao contrário, de baixo pra cima, da parte do triângulo pro resto. Porque o catupiry fica em cima. Se você for na curva e for direto no catupiry, catupiry é meio enjoativo. Então, já fiz um vídeo que eu comi um tablet de 400 gramas de manteiga, tipo, puro. Bum, bum, bum. Já fiz 5 quilos de Nutella. Mas eu acho legal misturar o frango com catupiry. Então ele monta e... Eu falei pra ele, eu acho que é melhor ele cortar pra ele ver o que que é tal coisa. A tática se chama desrespeito. Você olha pra coxinha e fala, perdeu. Ogro, ogro totalmente. Perdeu, acabou. É, mano. Mano, um quilo não é nem 1% do meu peso, é bem menos de 1%. Então assim, eu vou tá com menos pouco. Tô confiando nele, mano. Tá mais. Pra você é um pão com manteiga, pra mim vai ser uma coxinha de um quilo. E vai sair vídeo também? Aquele daí fala pra cara que não consegue. Tipo, Céline. Céline falou pra cara que não conseguiu. Meu rei, você consegue, meu rei? Consegue, meu rei? Já tentou? O vídeo completo, isso aqui eu só vou fazer bastidor make-off. Mas o vídeo completo vai sair lá no mini-cozinha. Então, ó. Cardzinho já apareceu agora, já clica. E você que perdeu, saiu um vídeo lá comigo há muito tempo. Já, já tem muito tempo. Mas muita gente ainda não viu. Youtube não tá mandando os vídeos, né? Fazer o que? Youtube ajuda a nós. Então tem um vídeo lá de entrevista lá que ele fez. Que a gente fez ficou maneiro. Então já se inscreve lá no canal mini-cozinha. Que vai sair esse vídeo aqui todo de hoje. Certinho, editadinho, bonitinho, pra você ver se ele conseguiu. Ficou curioso? Eu acho que ele vai conseguir. É isso aí. Quem puder também, por favor, se inscreve lá no mini-cozinha. Todos serão bem-vindos. Aqui tá minha Lada de Alegria? Aqui é o LDA Master. Aqui é o Master. LDA, LDA, LDA. Então, já clica no like agora. Se você não conhecia o canal, se inscreve. Se você caiu de paraquedas aqui, é desafio. Saiu aquele vídeo eu não vi ainda. Já saiu? Saiu? Eu tava bebaço, né? Saiu? Eu tava bebaço. Saiu. E comentaram. Olha o Minimin gritando não sei o que. Eu tava bebaço. Olha a cara do Luan quando o Minimin chega. Depois tá assistindo. Depois tá assistindo. Olha a cara do Luan quando o Minimin aparece atrás. Tem os comentários lá assim. Ele brotou desse lado aonde. Brotou do lado. Faz parte, faz parte. Então acompanha e segue o vídeo aí que vocês vão ver tudo. O pessoal da SBT vai começar a fazer a matéria aqui. Aqui pra quem não conhece. Aí eu tinha maior preconceito desse jornal aí. Porque na época eu via Arnold. Aí era sempre... Claro, não, não. O Max, sei lá. E o maluco, pô, ficava ali falando aí. Tu queria ver Arnold? Ele dava 10 minutos a mais, era 10 minutos a menos de Arnold. Eu ficava meio bolado. Eu não era nem novo nisso, já era velho. Não, é. Eu também via, via velho. Tudo via velho. Aí, ó. A repórter ali do SBT, ela é muito gente boa, muito simpática, meu. Eu vejo esse jornal por causa dela. Estão ali, ó. Pra começar. Estão ensaiando ali como é que vai ser a matéria. Oi? Ele vai comer em dois, três. Quero que ele coma em três minutos. Esse que vai... Tô confiando nele, cara. Seja de nada. Veio lá da glória e vai fazer. Seja de nada. Seja de nada. Porque a coxinha assusta. Um quilo só. Não, não assusta tanto não, cara. Um quilo só. Visualmente não assusta. Assusta quando você não assusta mais. Que aí tem muito volume, né? É. Mas aí é tranquilo. Vamos ver o que que vai dar isso. Além da coxinha aqui, o cardápio, eu já mostrei muitas coisas pra vocês. Vocês lembram da outra vez que eu vim aqui? E a Manu ficou de pedir um hambúrguer e acabou não pedindo que a gente comeu pizza? Mas olha, ó. Hoje eu pedi o hamburguerzinho. Artesã? Se liga. Eu não proibir ainda. Paola pediu o que, Paola? Camarãozinho? Penel, molho branco por camarão. Delícia, hein? Aqui também tem frango executivo. Tem almoço, tem tudo. Cara, no vídeo passado que eu fiz um bife em casa e eu mostrei a maioria dos comentários da Luan, para de filmar comida, pelo amor de Deus aí, ó. Não para não, gente, ó. Batatinha canoa com esse molhinho. Esse molhinho é de quê? Uma maionezinha temperada. Ah, maionezinha temperada. Hum. Show de bola. Vamos experimentar esse hambúrguer agora, peraí. Ó. Hum, quase cedo. Hum. Eu acho que é da tua mente. Quase cedo. É só coxinha não, maluco, ó. É hambúrguer. A reação foi melhor. Hum? Tô dando uma mordida aqui antes de fazer o da coxinha, o pessoal da reportagem. Tá de sacanagem que ele tá comendo antes de fazer. Porque ele vai fazer o desafio e vai aparecer na reportagem, ou não sei como é que vai ser. Aí o câmera ali filmando ele comendo aqui, tipo, ele mordendo aqui meu hambúrguer antes de comer a coxinha. Mas vamos ver o que é que vai dar isso aí. Minimin, manda seu currículo aí pra gente. Então, eu fiz vídeos na internet por mais de 12 anos. Comecei em 2004 e eu fui muito conhecido por desafios culinários. Gordiço e tudo mais. Tem um vídeo, por exemplo, que eu como um frango inteiro em menos de 4 minutos. Tem outro que eu vim num litro de molho shoyu por tempo. Que eu como um Big Mac, batata e o refrigerante em menos de 50 segundos e faz isso. Eu já faço muita coisa relacionada a desafios de comida. E hoje em dia, com o meu canal Mini Cozinha, eu sou um produto especialista, vamos dizer. Eu sou o cara que batata apenas pra chutar com, sei lá, em 40 tracos de canete, pra te ver. Eu já tenho um público de ideia, né, senhor? Quando eu tô morrendo, você tem coxinha, boca, coquinha e pesada? Ainda não. Hoje é o dia aí que bater... É que eu não gosto simplesmente de conseguir o desafio. Eu gosto de bater o recorde do lugar. Teve um aqui no Rio que era beber um chopp de 3 litros de trigo. E você ganhava uma caneca, sei lá, desse tamanho, se conseguisse. E eu consegui bater no recorde do lugar, que eu fiz em 6 minutos, se não me engano. Você já descobriu qual é o recorde da vida? São 4 minutos e 50, se não me engano. Tipo, a pessoa conseguiu por menos tempo. Ou seja, você tem que fazer em 4 minutos e 49. É, de boa. Então, além de matar os 3 ali, você ainda tem que fazer em menos tempo. Não, acho que vai tranquilo, assim. Eu fiquei pelo menos um ano aí sem fazer desafio de comida, isso e aquilo. Dei uma emagrecida, passei a comer menos. Mas como é um quilo, um quilo é tranquilo. Porque eu comia, sei lá, 2, 3 antigamente. Então, um quilo eu acho que ainda é uma razoável. Se fosse uma coisa com dois, eu já falaria, pô, tem que treinar. Mas um quilo é de dia a dia, né? Não adianta. Um quilo é tranquilo? Um quilo é tranquilo? Não, um quilo é de boa, um quilo é de boa. Vai tranquilo. Só não pode estar quente. Ela tem que estar em temperatura ambiente. Se não, queima a boca toda, a garganta. E aí dá ruim. Vamos lá. Atenção. Não, não, não. Tá, ó. Tá roubando. Ó. Agora todo mundo. Atenção edição. Cabeça 4. 3, 2, 1. Todo mundo pronto? Pronto. A coisa nenhuma vai entregar com faca? Assim, pronto. Ah, meu Deus. Aqui, ó. Aí, ó. Vamos lá, então. Não entra em Niterói, cara. Niterói é isso, não. Niterói é de mão, velho. É drogadíssimo. Ó, eu já quero mudar meu fome, hein? 1, 2, 3. Atenção. Valendo! Misericórdia. Bora, Mini, bora, Mini, bora, Mini. Galera, o SBT já fez a matéria. Já fez a matéria aqui, Mini e Min. Vocês acham que ele conseguiu? Não vou falar pra vocês. Só olha a cara dele aqui, Mini. Ah, foi. Será que você conseguiu? Manda ir lá no teu canal ver. Assim, quem é fã aí do Mini Cozinha e era fã do La Fennec, né? Porque eu vou fazer vídeo. Hashtag. Então, se o vídeo dele já estiver no ar, vai estar aqui no card, pra vocês assistirem lá os bastidores de tudo que aconteceu. O SBTV aqui, já acabou as gravações. Mini e Min tentou o desafio. Vocês confiram lá se ele conseguiu ou não. Demorou? Então, segue o vídeo aí, que é nóis. Agora a gente vai tudo pra casa, passar os arquivos. E pra fazer um vídeo bacana aí pra vocês, como sempre. Vamos juntos? Segue o vídeo. Coração, na mesma canção, em uma só voz. Acabei de acordar, pessoal. Hoje é quinta-feira. Estamos seguindo a semana. Muito felizes e contentes. Ai, ai. Eu queria dar uma novidade pra vocês. Queria dar uma novidade pra vocês. O canal da minha irmã voltou. O canal da minha irmã voltou. Do Vênus on Telling. Lá ela vai voltar a postar as travessuras e fofurices do Miguel. Então, se você não tá sabendo que o canal voltou. Clica aí no link da descrição. Canal da Vênus. Canal do... Canal da minha irmã. Sei lá. Alguma coisa assim. E assiste. Ela vai voltar a postar vídeos do Miguel. Com brinquedos. Coisas assim. As fofurices dele. Rotina da manhã do Miguel. Rotina da noite do Miguel. Então, vai lá. Aproveitem. Que ela se empolgou de voltar com o canal. Então, os comentários de vocês vão ser muito importantes lá no vídeo dela. Pra ela animar e voltar a gravar. Ela tava meio desanimada. Com esses lances do YouTube, né? Não entregar os vídeos direito. Mas agora ela se animou de novo. Então, por favor. Mesmo. De coração. Faz isso pro anzinho aqui. Por favor. Ajuda minha irmã aí a se animar, gente. Vai lá no canal dela. Agora. O VDC está acabando. Eita. Bati em vocês. Vai lá no canal dela. Agora. Aqui no card. Acabou de aparecer um card. Canal da Vênus. Se você tá no celular. Esse card apareceu agora. Aqui em cima. Clica. E... Assiste os vídeos lá e comenta. Vim pelo VDC. Vim pelo... Vim pelo seu irmão. Ela vai ficar muito feliz de saber que vocês estão indo lá assistir. Gente. O canal vai ser... É... Vídeos de bebês e tal. Canal, né? Tipo Flávia Kalina. Mãe e filha. Então. Ela voltou com essa animação aí. Então eu quero ver vocês lá representando a família Telo. E o lado da alegria. Certo? Ficando por aqui. Mais um vídeo... É... Finalizado. Ah. O vídeo do Minimin tentando fazer o desafio da coxinha já tá lá no canal dele também. Pode ir lá no canal do Minimin. Que ele postou lá o vídeo novo. O link tá aqui no card também. Vai tá aqui na descrição também. No primeiro comentário. Aqui embaixo. Vai lá. Então pesquisa aí. Mini Cozinha. O canal dele. E já se inscreve lá pra dar uma força. Pô. Vamos ajudar aí. Vamos ajudar os youtubers aí. Os youtubers tem que se ajudar. Então a gente tá fazendo colaborações aí. Pra todo mundo crescer junto. Certo? Que acho que o youtube precisa disso né gente. Todo mundo se ajudar. Todo mundo crescer junto. Tem espaço. Tem conteúdo pra todo mundo. Então essas são as minhas duas indicações pra vocês. O canal Mini Cozinha. Que soltou lá já. Já soltou agora de tarde. O vídeo do desafio da coxinha. E vai lá no canal da minha irmã também. E comenta. Vim pelo VDC. Vai nos dois vídeos. Nos dois últimos vídeos do canal do Mini Cozinha. E da Vênus. E você comenta. Vim pelo VDC. Vim pelo Luana Vit. Valeu. Um beijo. E até mais com mais vídeos. E até mais com mais vídeos. E até amanhã. Sei lá. Ou depois de amanhã. Falou.